E nesse vídeo nós seguimos com as repercussões da Declaração de Ineligibilidade de Bolsonaro, mais festa do povo e o Bolsonaro sendo recebido com aquele carinho de quem sabe que ele cometeu crimes graves no aeroporto de Brasília. Entre outros também, eu vou mostrar pra você Boulos, Maria do Rosário, todo mundo celebrando pelo Brasil inteiro. O final de semana vai ser de muita festa, com direito inclusive a picanha no churrasco, hein? Se você tá chegando agora pra esse canal, meu nome é Rony Teles, se inscreva, senta o dedo lá que compartilha, estamos na reta pra um milhão de inscritos e só falta você. Vamos começar pela recepção de Bolsonaro ao chegar no aeroporto em Brasília, já após a sua inelegibilidade ter sido declarada pelo ministro do TSE, Xandão. Escuta aí. Fim! 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 Fim E aí, gostou, né? Você também queria estar lá, confessa. Eu adoraria aqui, o pessoal zumbar aqui pra fazer uma festança também, dá uma olhada. E aí, gostou, muito bom! Aqui é o Boulos dando notícia importante, apesar da seriedade, aliás, apesar do clima de festa, Boulos tem recado pra você. Pessoal, eu fico muito triste com uma notícia dessa. Muito triste com uma notícia dessa. Muito triste com uma notícia dessa! Segura, Madrião! Que agora, Maria do Rosário. Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair. Eu quero Jair ir embora, arrumar suas balas. Grande dia para o Brasil. Bom, aqui se passa, aqui se vai. Basta, basta, basta. Isso aí, todo mundo comemorando. Ele é revoltado, né? Ai, meu Deus, tadinho, tadinho dele. Você viu que ele postou uma foto. Tem mais comemoração. Mas você viu que ele postou uma foto. Ele nem tinha colocado aqui no roteiro. Vou trapacear o roteiro. Fizeram um merchan, né? Uma produção fotográfica aqui. Pra expô-lo como alguém frágil. Um senhor já cujo corpo mostra sinais de idade. A cicatriz aqui que faz o L aqui. Que seria supostamente dar facada pra quem acredita nesse conto, né? Porque sabe-se que ele tinha uma cirurgia marcada pra essa mesma época. Então tá aí, ele quer o quê? Ele quer se humanizar. Depois de tudo que fez, ele conta com a falta de memória do brasileiro. Pra fazer com que você veja, nossa, um pobre homem. Um pobre senhor de idade, cansado. Contra um sistema de justiça implacável que o persegue. Ele sozinho. Essa é a reedição da foto da farofa, né? Só que você que me acompanha sabe que você não vai cair nessa balela. Até fiz uma postagem. Nunca se esqueça que o Jair é aquele mais puro, simples, relis, tipo de canalha. Aquele que ri de você pra ganhar o seu sentimento e depois, pelas suas costas, tá aí como entrador. Esse é o Jair Bolsonaro. Imponente, com arma na mão, violento, troglodita, perigoso, irresponsável, inconsequente. Ri, debocha. Esse é o Jair Bolsonaro. Não, isso aqui não era quando ele era jovem. Não, isso aqui foi ontem. Ontem. Não deixa eles te convencerem com essa imagem, não. E aí eu fiz, inclusive, uma montagem exclusiva nossa aqui, ó. E esse aqui será o Bolsonaro de amanhã, né? Aproveitei a fotinha dele pra eu colocá-lo aqui na cela, que é de onde ele nunca deveria ter saído, tá? Então tá aí Bolsonaro também dando a sua declaraçãozinha. Revoltado. Vamos ver o que ele falou. Pô, o seu posicionamento que tem tido nessas questões, uma pessoa de fibra, de coragem, não tá me defendendo, não tá fazendo justiça, pô. Agora, onde vamos parar? O que querem? Me tiraram? Sim, pro que tudo indica, me tiraram. O Lula é democrata? Não vou falar em corrupção. O Lula é democrata? O Lula é paz e amor? O Lula é a solução para o Brasil? O Lula é menos ódio? Não basta ele falar o que falou do... Do quê? Do Sérgio Moro? Do bandido Sérgio Moro? Foi justa a cassação do Pelaião? Foi justa a cassação do Florentino do Paraná? Foi? Foi justa a cassação do prefeito lá de Santa Catarina? E deixa eu perguntar um negócio, foi o Lula que caçou essas pessoas aí? Eu dei uma anistia, eu dei uma garrafa pro Daniel Silveira, pô. Derrubaram o decreto, nunca se viu isso? É competência do presidente. Se enquadrou? Enquadrou. É a mesma coisa o pessoal de Carandiru. Coitado, não, chega. A gente nem é obrigado mais a ficar tanto ouvindo, né? Afinal de contas... Bom, quem nunca lidou com um gado bravo dentro da propriedade que atire a primeira pedra, né? E aqui eu trouxe pra você uma fala do advogado, né? Afinal de contas, o advogado que nos proporcionou essa alegria, né? Poderia ter sido outros, tantos outros, em todos os outros processos. Mas foi esse e foi muito bem feito, né? Você lembra da fala dele? Ele tá comentando aqui o caso. Nas consequências dos fatos, como esses fatos são muito claros, são muito diretos, ou outro não poderia ser o resultado. Então eu acho que é um momento histórico, porque o judiciário deixa muito claro e nós não temos mais espaço para nós, as golpistas. Então isso é muito interessante. E a segunda notícia foi uma notícia mais alvissareira, né? Nós ainda podemos dizer que em Brasília há juízes. Ou seja, ratifica-se o parâmetro democrático e não é apenas aqueles mandatários, os ricões, que tem que cumprir a legislação eleitoral. Doutor, em relação ao possível recurso da defesa, o senhor acha que tem alguma chance de prosperar? O que eles podem dizer? Eu não seria deselegante para dizer se há chance ou se não há. Mas veja, volto a dizer, as provas foram muito claras. Esse processo, todo mundo está falando. Por que o processo foi o que ocorreu mais rápido? Porque as provas são rontudas e estratégia processual. O representante não propôs uma única dilação probatória, não propôs uma única prova. Eles ouviram quem eles quiseram, como eles quiseram, muito mais do que o permitido na lei. Toda vez que chegava um documento novo, o ministro relatou, o Benedito, dava tempo para que eles pudessem se posicionar, para que nós pudéssemos se posicionar. Então, assim, num momento desse, com todas essas provas, com tudo isso fora dito, é difícil pensar em sentido contrário. Sobre a decisão sobre o vice Braga Neto, como é que vocês analisam? Não houve, como eu disse logo no início, ninguém é aqui torquemado. Não houve nenhuma relação de nexo causal, nenhuma atitude dele ao longo do processo todo. Não poderia ser, obviamente, o balizamento, se não é isso. E veja que durante o processo, durante a sustentação, não foi dado nenhum tipo de conduta em relação a ele. Não teria por que ser confundido aqui, ninguém está fazendo um papel de pativo. Muito bem, muito bem. Ele fala aqui que o ministro Braga Neto, nesse processo, não teria como ser enquadrado, né? Nem foi essa a defesa que ele fez. Então, são esses os vídeos que nós temos por agora. É claro que a festa vai adentrar a semana inteira. Muita celebração, comemoração, junto com festa junina. Conta aí como é que está na sua região a festa, que aqui, olha, a coisa ficou boa. O pessoal daqui não comemora muito a queda do Bolsonaro, não, mas eu vou fazer minha festinha particular. E você, como é que está aí? Vai ter picanha, vai ter churrasco, vai ter aí cerveja gelada, que você agora melhorou um pouquinho sua qualidade de renda? Comenta. A gente volta, um abraço. Fui. A gente volta, um abraço.